Palminha A falta me domina Eu não vou negar Chego a falar sozinho A sonhar, a acordar Não necessito tanto Ter você do lado Preciso te encontrar Se eu gritasse forte Preciso do seu beijo Me entenderia Mas ao que eu gritaria Te amarei pra sempre Por toda a minha vida O vento levará A minha nostalgia E me trará você Pra que eu pudesse um dia Te reencontrar E te amar de novo O vento levará A minha nostalgia E me trará você Pra que eu pudesse um dia Te reencontrar E te amar de novo Quero você de novo Quero você de novo Toda a minha vida Toda a minha vida O vento levará A minha nostalgia E me trará você Pra que eu pudesse um dia Te reencontrar E te amar de novo E te amar de novo O vento levará A minha nostalgia E me trará você Pra que eu pudesse um dia Pra que eu pudesse um dia Te reencontrar E te amar de novo Quero você de novo Quero você de novo